Cê é papo de putaria, o martimbo que tá mandando Cê é papo de putaria, o DJ que tá mandando Cala a boca, porra, devagar tu vem mamando 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 O DJ do baile tá mandando a putaria Pirocada concentrada no grelho dessa menina Pirocada concentrada no grelho dessa novinha Pirocada concentrada no grelho dessa menina Toma botadinha devagar na pepequinha Toma botadinha devagar na pepequinha Pirocada concentrada no grelho dessa menina Pirocada concentrada no grelho dessa novinha Pirocada concentrada no grelho dessa menina Toma botadinha devagar na pepequinha Toma botadinha devagar na pepequinha